Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um aula aqui do nosso curso. Continuando o tema sobre seleção de exercícios para força e hipertrofia. Resolvi fazer mais esse vídeo aqui para você, para a gente discutir uma outra possibilidade de divisão de treinamento, como que a gente pode encaixar os exercícios, escolher os exercícios para força e para hipertrofia, levando em consideração aqui o nosso modelinho, que a gente vem discutindo aí nos últimos vídeos, quatro vezes na semana para o indivíduo avançado, 12 a 15 séries aproximadamente ao longo da semana para todos os grupamentos musculares ou para os principais grupamentos musculares, levando em consideração aquela divisão atômica que eu falei com você, que eu ia seguir isso até o final. Então eu mostrei algumas possibilidades de treinamento full body, treinamento split, e agora eu quero conversar com você sobre uma outra possibilidade, levando em consideração uma certa ênfase, como se o aluno tivesse um objetivo maior com alguma musculatura. Pode ser um grupamento, pode ser dois grupamentos, ou por exemplo, aquele aluno que gosta de fazer um determinado grupamento muscular de forma mais isolada, como se fosse um método blitz. Mas não chega a ser um blitz. Eu posso fazer uma configuração aqui, utilizando essas quatro vezes na semana, que nós conversamos aqui que seria segunda, terça, quinta e sexta-feira. Mas poderia ser qualquer dia, poderia ser segunda, terça, quarta e quinta direto, sexta para frente não tem treino, aí depende muito da logística do aluno, depende muito da rotina do aluno. Mas vamos levar em consideração que é isso aqui, para a gente fechar bonitinho tudo o que a gente discutiu nos vídeos anteriores. Então, olha só, tomando como base esses quatro dias na semana, como possibilidades de treino do aluno, eu vou fazer uma divisão um pouquinho diferenciada. Eu vou trabalhar aqui com o fracionamento em split. Ou seja, eu vou fragmentar anatomicamente as musculaturas que vão ser trabalhadas nesses quatro dias. Mas vamos imaginar que o aluno, ele quer, por exemplo, desenvolver mais peitoral e dorsais. Vamos imaginar que seja uma deficiência do aluno, inclusive. Que você conseguiu avaliar, por exemplo, nas avaliações físicas, antropométricas, ou que você identificou que existe, por exemplo, um déficit de força nesses dois grupamentos musculares, que são grupamentos de tronco, peitoral e dorsais. Então, pode ser muito prudente e sábio da sua parte a gente isolar essas musculaturas. Só que também nós não podemos menosprezar as outras musculaturas. Então, eu não vou fazer uma ênfase no sentido de trabalhar mais séries. Poderia fazer. Pode ser que isso aconteça aqui por uma questão casual. Pode ser. Na contagem do volume, por número de séries por grupamento muscular, pode ser que a musculatura de costas, dorsais, nesse caso, e também a musculatura de peitoral, possa ficar mais próximo aqui do 15, por exemplo. Levando em consideração que você utilizou essa faixa aqui. Então, nada impede de você fazer mais séries para um grupamento e um pouco menos de séries para outro grupamento na mesma semana, no mesmo ciclo de treino, ou no mesmo mesociclo, duas a quatro semanas, não tem problema nenhum. Porque isso depende do objetivo do aluno, depende das ênfases musculares e depende, claro, em que momento que esse aluno se encontra. Se ele está, por exemplo, em um superávit calórico, se ele está em déficit calórico, enfim, tem outras variáveis muito importantes para a gente analisar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa estratégia para dar ênfase nessas musculaturas, não necessariamente utilizar mais volume. Por exemplo, ao invés de trabalhar peitoral com outra musculatura, dorsais com outra musculatura, eu vou isolar essas musculaturas. E como tem uma ênfase a ser dada para essas musculaturas, eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, na segunda-feira, a musculatura de peito, vai ser o treino da segunda, somente peitoral. Terça, quinta e sexta-feira serão outras musculaturas. Eu vou prescrever para o meu aluno outras musculaturas. Como eu quero ênfase, eu quero dar ênfase para peito e dorsais, neste exemplo, apenas um exemplo. Para o meu aluno, aqui tem peitoral, então eu não vou colocar outra ênfase aqui. Eu vou colocar outra ênfase na quinta-feira, até porque na quarta tem uma folga, percebe? Então, na quinta-feira, eu vou colocar aqui costas. Vai ser a musculatura, os exercícios de costas na quinta-feira. Sobrou, então, ainda bíceps, tríceps braquial, deltoide e membros inferiores. E aí, claro que membros inferiores eu posso continuar essa divisão, posso dividir também as outras musculaturas, como deltoide anterior, deltoide posterior, mas eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar na mesma essência que eu fiz com você nos outros vídeos. Beleza, fechou peitoral aqui, fechou costas. Duas ênfases importantíssimas para o meu aluno. Então, é o objetivo do meu aluno, é o desenvolvimento dessas duas musculaturas. Então, eu vou respeitar como profissional, ok? Só que, como eu falei para você, não posso menosprezar as outras musculaturas, até porque eu preciso de um bom tríceps e de um bom ombro para fazer exercícios de peito. Eu preciso de um bom bíceps braquial, preciso de musculaturas muito fortes da minha região do antebraço para poder fazer bons exercícios de dorsais. Inclusive, alguns exercícios de dorsais, como remada curvada, eu preciso de um bom posterior de coxa para poder sustentar o movimento a ser feito, que é, por exemplo, com a flexão do quadril. Então, tudo isso eu tenho que observar com muita cautela. Bom, então vamos continuar aqui a nossa divisão anatômica nesse fracionamento. Peitoral aqui, eu vou escolher, na terça-feira, exercícios de membros inferiores. Pode ser uma possibilidade. Então, aqui, vou colocar membros inferiores. Na terça-feira, poderia ser na sexta? Poderia, eu estou apenas fazendo uma forma aqui de sugestão. Poderia ser costas na segunda? Não tem problema nenhum. Vai muito do perfil do aluno, do que o aluno realmente se sente melhor. Bom, e na sexta-feira, eu posso fazer, por exemplo, as musculaturas appendiculares, né? Como? Posso fazer aqui, no caso, o deltoide, o ombro. Vou colocar aqui, ombro, bíceps e tríceps. Então, aqui, nesse dia, o aluno vai treinar ombro, bíceps e tríceps. Levando em consideração que eu já vou fazer uma contagem parcial de número de séries a partir de exercícios de peitoral e de costas aqui para esses três músculos, beleza? Bom, dito isso aqui, então, o fracionamento ficou de uma forma que eu escolhi adequado para o meu aluno. Então, eu poderia fazer de outras formas, sim, tanto de dias da semana como, por exemplo, de escolhas dos grupamentos musculares. Poderia trazer o ombro para cá e colocar aqui junto com membros inferiores, pelo menos com exercícios de quadríceps. E aí, eu coloco, por exemplo, exercícios de isquiotibial para cá, junto com bíceps e com tríceps. Não tem problema nenhum. Posso fazer essas jogadas com os exercícios, porque depende também do quê? Depende do tempo da sessão. Depende do tempo de treino que o aluno tem para cumprir tudo isso. Agora, então, vamos escolher os exercícios para trabalhar isso aqui nessa margem de número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Então, eu vou começar aqui com o treino de peitoral, que foi o primeiro músculo que eu selecionei, eu, Moacir, selecionei para o meu aluno, levando em consideração que o peitoral é um grupamento muscular que o meu aluno quer desenvolver mais do que os outros. Tudo bem, é o objetivo dele, eu vou respeitar. Aqui eu vou colocar, por exemplo, vou começar com um supino inclinado com halteres. Esse é um exercício, beleza? Outro exercício, supino reto com barra. Bom, olha o que eu fiz aqui, então. Eu fiz aqui a escolha de dois exercícios multiarticulares. Dois exercícios que, além de ser multiarticulares, eles têm angulações diferentes. Um é inclinado, o outro é plano, e também com implementos diferentes. Um é com halteres, o outro é com barra. Então, veja que tudo está de acordo com aquilo que eu expliquei para você. Vou escolher mais dois exercícios, ou seja, o treino de peitoral do meu aluno vai ter quatro exercícios. Eu, Moacir, tenho que tomar bastante cuidado na hora de escolher os exercícios. Lembra disso, né? Até por causa do princípio da variabilidade. O que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher um pullover. Por que o pullover? Porque é um exercício feito no plano sagital. Como é um exercício feito no plano sagital, ele é diferente dos outros dois que é feito no plano transverso. Bom, outro exercício que eu posso escolher aqui é o pack deck. Vou escolher, então, aqui o pack deck. Poderia fazer um crucifixo? Poderia fazer um crossover? Sim, não tem problema nenhum. Eu escolhi esses quatro exercícios. Eu escolhi dois com halteres, um com barra e um pack deck, que é uma máquina sentada. E o aluno faz um exercício monoarticular, assim como o pullover. Tenho dois multi e dois monoarticulares. Não vou trabalhar com técnicas de intensificação. O que eu vou fazer aqui é uma opção de três a quatro séries entre esses exercícios. Só porque é o seguinte, para eu prescrever três séries, vai ficar em doze. Três vezes quatro, doze. Se eu prescrever quatro séries para cada um, vai dar dezesseis. Passa um pouquinho aqui do que a gente vem discutindo. Então, por uma questão de prudência, e até porque eu vou contabilizar parte deste volume aqui lá para tríceps e também para deltóide, eu vou trabalhar quatro séries para os multiarticulares e três séries para os monoarticulares. Então, eu vou escrever aqui, quatro séries para os multiarticulares, levando em consideração essa importância da variável biomecânica, e três séries para os monoarticulares. Coloquei aqui MT e MO, para ficar multi e para ficar mono. Beleza? Então, até vou tirar aqui, multi e mono. Pronto. Multiarticulares e monoarticulares. Fechou? Fechou. Então, eu tenho 14 séries completas neste treinamento. Já posso contar ali em torno de cinco a sete séries lá para deltóide e para tríceps também. Beleza? Vamos continuar aqui então. O treino de terça-feira. Depois, no final, eu vou colocar ali uma proposta de velocidade de ação muscular, número de repetições e também intervalo entre as séries. Vamos selecionar os exercícios primeiro, que é o tema desse mono. Na terça-feira, vem membros inferiores. Então, é um treino que eu preciso sabiamente escolher os exercícios. Então, eu vou começar com o pai de todos, que é o exercício de agachamento. Vou colocar aqui, agachamento e vou colocar agachamento livre, como possibilidade para membros inferiores neste treino de terça-feira. Outro exercício que eu gosto bastante de prescrever, que é o leg press. Vou escolher aqui um específico, 45 graus. O stiff também é um exercício que costumeiramente eu coloco nas minhas rotinas de treinamento. Só porque, claro, é um exercício mais delicado, como a gente já conversou lá no vídeo de membros inferiores. Você tem que observar bem a mecânica do movimento. Bom, então, olha só. Eu tenho aqui agachamento, leg press e stiff. Já são três exercícios na sessão de treinamento. E se eu seguir a mesma lógica aqui, quatro séries e três séries, pode ser que o volume fique um pouco abaixo. Principalmente se eu dividir em quadríceps e isquiotibiais. Porque para quadríceps, se eu fizer quatro séries, se eu prescrever como quatro séries, aqui vai dar oito séries. Então, vai ficar um volume abaixo. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso aumentar o número de séries no agachamento e no leg press. E colocar um outro exercício, por exemplo, um isolado, como cadeira extensora. Para poder completar o volume de séries, considerando os vastos e o reto femoral. Que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a cadeira extensora. Se eu coloco a cadeira extensora, eu como profissional prescrevo a cadeira extensora para o meu aluno. Eu tenho três exercícios que podem ser contados como principais para quadríceps. Eu tenho esses dois exercícios que vão contar parcialmente para isquiotibial. E aqui o foco no isquiotibial. Então, se eu fizer essa divisão, por isso que você tem que tomar bastante cuidado para não dar um tiro no próprio pé. Porque se eu dividir em quadríceps e isquiotibial, eu tenho que cumprir esse volume aqui. Pelo menos o mínimo que eu mesmo programei para o meu aluno. Então, se eu contar dessa forma, eu tenho, por exemplo, aqui. Vamos supor, né? Quatro séries, quatro séries. Vai dar oito. Quatro séries vai dar para isquiotibial. Mais quatro séries, se eu prescrever quatro séries para stiff, dá oito. Fica abaixo ainda. Então, eu posso também utilizar uma estratégia para completar esse volume aqui como a cadeira flexora. Eu vou colocar aqui a cadeira flexora, mas poderia ser a mesa flexora. Não tem problema nenhum. Agora é o seguinte. Vou fechar aqui. Esses são os exercícios. Então, veja que nesse treino tem dois exercícios multiarticulares e tem três exercícios monoarticulares. Vamos lá. Para a gente bater esse volume aqui, 12 a 15 séries. Para alguns autores, 12 a 15 séries para indivíduos avançados é um volume moderado. Para alguns até baixo. Para alguns autores é um volume baixo. 12 séries para indivíduos avançados ao longo da semana é um volume baixo. Dá para cumprir num treino, se você quiser. Tanto que a gente cumpriu aqui no treino de peitoral. Então, é um volume tranquilo. Automaticamente, a gente consegue concluir que indivíduos avançados têm condições de executar isso aqui. Então, eu vou fazer diferente um pouco aqui. Olha só. Se eu prescrever cinco séries para cada um dos multiarticulares. Vamos lá. Cinco séries para os multiarticulares. Ok? Aqui, MT. Cinco séries para multiarticulares. Então, aqui eu tenho dez séries de quadríssimos. E no caso aqui do STIF, eu vou trabalhar um pouco mais particularmente. Vou trabalhar particularmente falando, eu vou botar quatro séries de STIF. Quatro séries, vai ser o único aqui. STIF, vai ser a única exceção. Por que isso? Porque eu tenho cinco, cinco, dez. Dez séries. Fechou? Nessas dez séries, eu já posso contar cinco séries para posterior de coxa, para escotibial. Com mais quatro séries aqui, eu tenho nove séries. Fechou? Nove séries. E aqui nos isolados, eu posso colocar mais três séries. Três séries, extensora e flexora. Tudo bem? Como que fica então essa contagem? Vamos lá. Olha só como é importante o controle do volume. Eu tenho aqui cinco séries de agachamento, cinco séries de leg press. Tenho dez séries para quadríceps. Mais três da extensora. Então, são treze séries para quadríceps. Treze. Tá dentro de doze a quinze? Tá. Fechou. Bacana. Dessas treze séries, metade, até metade no máximo, eu posso contar para isquotibial. Então, se eu tenho quatro séries de STIF e eu tenho mais três séries da flexora, vai dar sete. Se eu contar entre seis e sete, que fica ali no meio termo de treze, porque metade de treze é seis e meio, não existe seis e meio séries. Ou é seis ou é sete. Se eu adotar como seis séries, parte do volume de quadríceps eu contar como seis para isquotibial. Então, seis mais quatro de STIF dá dez, mais três de flexora dá treze. Então, fica bem parecido o volume de quadríceps com isquotibial. Fechou? Fechou. Agora, a gente vai para o treino de costas, treino de dorsais. Vou também seguir a mesma estrutura do treino de peitoral. Quatro exercícios tentando fazer aquele esquema com multiarticulares e monoarticulares. Dá para a gente fazer na mesma configuração, tá? Inclusive, eu gosto de sugerir para você utilizar o esqueleto do treino de peitoral, se você optar dessa forma, para prescrever dorsais. Exemplo, exercício multiarticular para dorsal, moleza, que tem que estar em todo treino, moleza, puxador. Já conversamos sobre isso. Então, vou colocar aqui, puxador, beleza? Qual puxador? Vamos lá, vou colocar o puxador triângulo. Fechou. Puxador triângulo. Vou fazer um desenho aqui de triângulo. Fechou. Tá lá. Outro exercício para dorsais multiarticular. Bom, eu vou escolher agora a remada baixa, que é um exercício feito no plano sagital. Remada baixa. Posso colocar uma remada baixa aberta dessa vez, né? Tanto pronada quanto neutra. Até mesmo supinada, se eu assim desejar. Mas vamos colocar aquela neutra, que é bacana de fazer. Uma remada aberta neutra. Fechou? Fechou. Tenho dois exercícios multiarticulares, como no treino de peitoral, que é a ênfase do meu aluno. Ok? Agora vou escolher dois exercícios monoarticulares para dorsais. Vou escolher o pull down, que é o contrário do pull over. Pull down. Na polia, pode ser. Posso escolher um pull down mais fechado, um pull down mais aberto, até inclusive o pull down com as mãos supinadas. Também é uma possibilidade. Monoarticular. E um outro exercício, o pack-deck invertido. Posso escolher dessa forma. Se a minha academia permite, nessa estrutura onde eu trabalho permite, eu posso fazer essa estratégia bem interessante. Pack-deck invertido. Ok? Quatro exercícios para dorsais. E eu posso, inclusive, seguir aquilo que eu fiz com a musculatura de peitoral. Quatro séries para multiarticulares e três séries para monoarticulares. Fechou? Tranquilaço. Então, olha só. Até esse momento, este treino aqui, ele tem 14 séries. Este treino aqui, que é o mais volumoso, por enquanto, vamos ver como é que fica lá o treino de sexta. Cinco, dez, aqui quatro séries, 14, mais seis séries, três de cada, vai dar 20 séries. Então, se, por exemplo, o aluno tem o mesmo tempo de treino para todos os dias, eu vou jogar com um intervalo entre as séries aqui, para poder fazer com que o meu aluno cumpra este treino dentro do tempo. Tudo bem? Mas, calma. Vamos completar o treino de sexta lá, que daí a gente vai discutir possibilidades de modificação disso aqui, de acordo com o tempo de sessão e disponibilidade do aluno. Vamos ver lá sexta-feira. Olha só. Agora, eu preciso ter bastante cuidado para poder fazer a identificação do volume, em relação ao que já foi estimulado parcialmente aqui por exercícios de peito e por exercícios de dorsais. Então, se eu tenho aqui 14 séries e 14 séries, eu posso contar até 7 séries para bíceps, tríceps e deltóide nesses dois treinos aqui. Então, eu já posso partir do pressuposto que até sexta-feira o meu aluno já cumpriu até 7 séries para aquelas três musculaturas advindas do treino de segunda e de quinta-feira. Beleza. Vamos escolher os exercícios aqui. Vamos começar com a musculatura de deltóide. Não tem problema, a ordem. Não tem problema. Vamos começar com o deltóide. Vou colocar aqui o desenvolvimento com halteres. Poderia ser com barra, né? Mas eu vou optar aqui por desenvolvimento com halteres. Beleza. Posso escolher mais um exercício para deltóide? Posso. Posso escolher mais um exercício para deltóide. Por quê? Porque para bater 12 séries eu preciso de 5, contando que 7 já veio do peito. Só porque é o seguinte. Se eu colocar simplesmente 5 séries de desenvolvimento com halteres, eu bato o volume mínimo aqui? Sim. Cumpri o volume mínimo. Só porque ele fica só com um exercício de deltóide ao longo da semana. E lembra que para um bom treino de peito eu preciso de um bom deltóide. Claro que isso está vindo de outras sessões de treino para poder chegar aqui. Então, é importante ter esse feeling de treino para você escolher corretamente os exercícios. Eu vou botar mais um exercício. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma elevação lateral com halteres. Vou manter os dois com halteres. Não tem problema nenhum. Só porque o desenvolvimento é multiarticular. A elevação lateral é monoarticular. Então, eu ganho na variável biomecânica. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer mais uma variação para deixar os dois bens distintos, desenvolvimento com barra. Pronto. Ou elevação lateral com polia. Pronto. Conseguiria mudar isso. Mas eu vou deixar esses dois. Deixo esses dois exercícios aqui. Vou escolher outros exercícios agora para bíceps braquial. Levando em consideração também que já foram previamente estimulados no treino de quinta-feira. Aí você pode se perguntar. Tá, mas Moacir, não vai ficar prejudicado? Não, não vai ficar prejudicado. Não vai ficar prejudicado. Pode ficar tranquilo. Segue o jogo, tá? 24 horas de descanso. Para o indivíduo avançado, bem alimentado, dormiu bem. Segue o jogo. Vou escolher mais dois exercícios para bíceps também. Dois exercícios. Vou colocar o bíceps barra e vou colocar também a rosca alternada. É um exercício bem interessante, bem legal. Rosca alternada. Fechou. Dois exercícios para musculatura do bíceps braquial. Prioritariamente, né? Para bíceps braquial. E vou escolher mais dois exercícios para tríceps. Vou escolher aqui uma extensão de cotovelo na polia. Posso colocar aqui com corda, se eu assim desejar. Claro que pode ser extensão de cotovelo inversa ou extensão de cotovelo com a barrinha angulada. Não tem problema. E o francês. Francês com halteres. Sentadinho no banco. Fechou? Então veja que aqui eu tenho seis exercícios. Quatro exercícios no treino de segunda. Cinco exercícios no treino de terça. Quatro de quinta. E seis no de sexta-feira. Não tem problema porque também lá eu vou jogar com esse volume prévio aqui. Então vamos lá. Se eu tenho já sete para tudo, para ombro, para bíceps e para tríceps, eu começo essa contagem. Para bater pelo menos 12, eu tenho que ter cinco séries em cada conjunto de exercícios. Basta eu simplesmente seguir essa matemática. Posso esticar o chiclete para 15 e posso ficar, obviamente, nessa faixa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar padrão para tudo. Olha só. Três séries para todos os exercícios. O que, então, eu consigo com isso aqui? Eu tenho três séries para todos os exercícios. Logo, três e seis de deltoide, mais umas sete séries ali contada no peito, ficou 12 a 15. Bíceps, barra e rosca alternada. Três séries para todos? Ok. Então são seis séries, mais em torno de sete contada em dorsais. Logo, eu tenho também aproximadamente 13 séries que estão nessa margem aqui. E isso também acontece com o tríceps, braquial. Três e três, seis. Mais aproximadamente sete séries, eu tenho ali em torno de 13 séries. Então veja, cumpri todo o planejamento que eu fiz ao longo da semana. Cumpri com o meu aluno. O aluno vai desenvolver esse planejamento aqui. Só que, claro, que tem outros poréns para a gente analisar. E quais são esses poréns que nós precisamos analisar? A quantidade de exercícios que ficou em cada sessão e o tempo que o aluno tem para treinar. Porque é o seguinte, aqui deu um total de quanto? 14 séries. Ok. Aqui no treino de peitoral. Então no treino A, 14 séries a serem cumpridas. Aqui no treino B, nesse caso, se por acaso ficar dessa forma aqui, eu tenho, como já falei para você, 5, 10, 14, 17 e 20 séries. Então veja que eu tenho 20 séries de membros inferiores. Só que essas 20 séries estão fragmentadas aí em quadríceps e posterior de coxa. Tem glúteo também, né? Se contar aí, 10 séries para glúteo. Dá de contar metade e fechou. No mínimo, né? Porque estife, às vezes as 4 séries, para posterior, dá para a gente contar para glúteo. Então esse volume de glúteo é até um pouquinho maior do que 10. Aqui na quinta-feira foi igual à segunda-feira. 14 séries. Então o treino C. 14 séries. C. Treino C, 14 séries. E lá na sexta-feira, 3, 6, 9, 12, 15, 18 séries. Então aqui eu tenho 18 séries, que é o treino de sexta-feira. O treino letra D. Eu tenho o famoso split ABCD. Esse é o split ABCD. Uma possibilidade do split em termos de 4 treinos distintos. Só porque, como eu falei para você, pode ser que o aluno tenha um tempo padrão de treino. Então vamos supor que o meu aluno tenha uma hora para treinar. Qual é o treino mais volumoso? O treino mais volumoso é o treino de terça, é o treino B. Então eu tenho algumas estratégias para fazer com que ele consiga cumprir essas 20 séries. E consegue. Consegue, tá? Tranquilamente. 20 séries em uma hora. Eu posso, por exemplo, deixar o intervalo menor do que nos outros dias. Inclusive, se o aluno realmente tem ênfase em peito e costas, aqui eu faço os intervalos maiores. Por que isso? Porque intervalos maiores, eles permitem maiores recuperações. Intervalos longos. Intervalos médios também eu posso usar. Mas aqui, maior ou igual a 2 minutos. Então pelo menos 2 minutos. Pelo menos. Então eu vou usar essa estratégia no treino de peito e no treino de costas. Intervalos que são mais longos. Utilizando estratégias de pelo menos 2 minutos de intervalo. Mas isso pode ser ajustado juntamente com o aluno, porque eu posso permitir ao meu aluno 3 minutos de intervalo. Então pelo menos 2 minutos. Intervalos longos ou aqueles intervalos que são maiores de 2 minutos. Porque tem alguns autores que vão dizer que até 3 minutos, de 1 a 3, é um intervalo moderado. Intervalos longos é acima de 3. Não tem problema nenhum. O mais importante é você determinar um intervalo suficiente para o aluno. Exemplo. Aqui, superignado com halteres. Fez uma série, descansa 2 a 3 minutos. E aí faz a segunda série. Para conseguir trabalhar com mais intensidade ou com mais qualidade. Ou até mesmo, se você assim preferir, alguma técnica de intensificação. Ou, eventualmente, uma série aqui dessas 14. Ou duas séries, três séries. Ou uma série de cada exercício até a falha. Porque é um indivíduo avançado. Então tranquilo. Já aqui, no treino de terça e no treino de sexta, você trabalha intervalos curtos. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Então não é uma regra. É uma possibilidade. Como, por exemplo, menor do que 1 minuto. Até 1 minuto. Intervalos curtos. Então agachamento, por exemplo. Fez lá uma série, descansa 1 minuto e já faz a próxima série. Intervalos curtos. E aqui também, na sexta-feira. Intervalos curtos. Menor do que 1 minuto ou até 1 minuto. Posso fazer também uma estratégia bem bacana. Que é fazer diferenças de intervalos de acordo com o tipo de exercício. Exemplo. Aqui no agachamento e no leg press, eu permito ao meu aluno 2 minutos de intervalo. 2 ou até mesmo 3. Mas, por exemplo. Na cadeira extensora e na cadeira flexora, eu permito 45 segundos até 1 minuto de intervalo. Então, eu deixo o meu aluno descansar mais naqueles exercícios que, teoricamente, envolvem mais peso movido, empurrado, puxado ou levantado. E nos exercícios que não tem tanto peso a ser deslocado, eu permito ao meu aluno intervalos menores. E eu vou verificando isso ao longo da sessão de treinamento. Então, existem várias possibilidades dentro dessa estrutura aqui, para que você consiga jogar com os intervalos em 3 séries. Fazendo com que um treino de 20 séries tenha um tempo aproximado de sessão com aqueles que são de 14 séries. Porque você vai jogar com um intervalo. A manipulação do intervalo, levando em consideração, por exemplo, que esse aluno tem aqui em torno de 45 a 60 minutos para treinar. Já pensou isso aqui acontecer? Que acontece de fato, né? Então, essa sessão de treino aqui pode ter 50 minutos. Essa aqui, também 50 minutos. O que vai determinar é os intervalos em 3 séries. Por isso que você pode jogar com a diferença de intervalos ao longo das sessões de treino e também intra-sessão de treino. Ou seja, dentro da própria sessão de treino, eu fazer diferentes intervalos. Eu até vou colocar aqui para você, por exemplo, 2 a 3 minutos para multi-articulares e até 1 minuto para mono-articulares. Isso eu posso fazer também no treino de terça-feira. 2 a 3 minutos para multi-articulares e até 1 minuto para mono-articulares. Então, posso fazer essa estratégia? Posso. Aqui, também, né? Porque é a mesma configuração no treino de peito. Lembra que eu segui isso. 2 a 3 minutos para multi-articulares e até 1 minuto para mono-articulares. Agora, aqui, eu tenho uma particularidade. Por quê? Porque o único exercício multi-articular é o desenvolvimento com halteres. Então, eu posso deixar padrão. O que isso significa? Significa que eu posso botar o mesmo intervalo para todos os exercícios. Mesmo que o desenvolvimento com halteres seja multi-articular. Mas como é uma musculatura que já foi treinada parcialmente, indiretamente, estimulada pelos exercícios de peitoral, eu posso usar essas estratégias. Com isso, então, meus queridos amigos, aqui, a gente completa mais uma forma de divisão de treinamento para escolher os exercícios para a força e para a hipertrofia da melhor maneira possível. Levando em consideração que eu quero, por exemplo, o desenvolvimento da hipertrofia, eu posso trabalhar ali séries mais curtas, séries mais longas, velocidade da ação muscular 3 a 4 segundos e assim por diante. A manipulação do intervalo para o tempo de sessão também é fundamental para você fazer com que o aluno realmente esteja focado e consiga alcançar o seu objetivo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e sugiro a você estruturar isso aqui de outras formas. Como que eu poderia trabalhar esses 4 dias na semana com outros fracionamentos split utilizando ABCD? E aí, como que você faria? Deixo esse desafio para você. Beleza, então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais. Tchau!